Capitão aqui! Galera, hoje nós vamos sair do jardim e eu vou mostrar algumas áreas externas, que é uma coisa que eu não faço há bastante tempo, eu trouxe um vídeo aqui no canal perto da 1.0, né, que eu andei em várias partes externas, eu fui na parte da frente ali da casa, e sendo bem sincero com vocês, pouca coisa mudou, mas recentemente a gente viu umas coisas bem interessantes pra aquele lado de lá, que inclusive eu estava jogando com o Fê, a Tal e a Paulinha, eles decidiram do nada explorar essas áreas externas, eu aproveitei pra olhar junto com eles, e a gente viu algumas coisas bem misteriosas ali, por isso que eu decidi trazer atualizado pra vocês aí mais um vídeo visitando áreas externas do Grounded, já vão deixando um gostei nesse vídeo se possível e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E bom galera, no vídeo passado a gente foi na frente da casa e nós fomos lá pra aquele lado mais de lá também, mas hoje nós vamos focar nesse lado daqui e mais pro finalzinho do vídeo, eu vou dar um rolê na frente da casa de novo e naquela outra ponta lá pra vocês verem também, mas vamos lá na frente que tem umas coisas muito legais ali, uns objetos digamos assim, e a gente não sabe se pode ser alguma coisa no futuro né, mas é bem interessante da gente olhar, teorizar e brincar com isso daqui, sim você pode ir pras áreas externas do mapa, pra você que não sabia você consegue fazer isso no jogo, e é interessante que por mais que seja uma textura simplificada né, por mais que eles tenham feito essas áreas só pra representar mesmo, afinal você não vai jogar aqui, você não tem nada o que fazer aqui, por mais que seja uma coisa simples, existem alguns detalhes muito legais também, como por exemplo aquela placa ali do posto de gasolina né, eles fizeram ela bem detalhadinha, bem interessante, e lá na frente nós vamos ver uma coisa bem misteriosa ali, que a gente pode tentar descobrir o que que é né, então assim, de longe você consegue ver esses prédios e tudo mais, principalmente quando você vai dormir e rola aquela cutscenezinha né, quando você vai dormir ali no jogo e tal, mas é só pra representar mesmo, só que tem uns detalhes muito bacanas né, igual quando chega a noite, se não me engano a partir das 18 ou 19 horas, todos esses prédios aqui, eles acendem as luzes, isso é uma coisa que dá pra você observar na cutscene, quando você vai dormir, inclusive esse posto de gasolina ele fica todo aceso também né, e isso é bem legal da gente ver de perto, vocês vão ver esses detalhes e mais alguns outros ali bem misteriosos, e olha só onde a gente já tá pessoal, é aqui nesse ponto eu acho que já dá pra mostrar o que que a gente viu, esse dia que jogou eu, o Fê, a tal e a Paulinha, a gente viu aqui que nesse ponto do mapa, nessa parte aqui que você chega, você vai encontrar esses dois cartazes aqui, esses dois bannerzinhos, essa plaquinha ali e esse cartaz né, e isso aqui aparentemente é uma loja, isso aqui é como se fosse uma porta de vidro né, uma fachadinha ali da loja ou algo assim, tem esse ban aqui né, pode ter alguma coisa a ver com a loja em si, e esse outro negócio aqui que a gente não consegue ler exatamente o que que tá escrito, mas aqui parece ser Nina e um coração, a gente ficou olhando isso aqui um tempão, tentando descobrir o que que era e aparentemente é Nina né, o nome Nina e coração, e a gente viu que aparentemente tem um dev da Obsidian, que se chama Nina, e talvez pode ser que seja uma homenagem interna né, que eles fizeram aí, uma brincadeira pra essa dev, essa pessoa que faz parte da equipe da Obsidian né, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, e isso daqui eu acho que deve ter alguma coisa a ver com essa, essa parte comercial né, digamos assim, ali na frente esse prédio se repete, esse dali que eu tô olhando, ele é a mesma coisa desse daqui, a gente chegou a construir até perto ali, e a gente viu que se repete, e depois que a gente passa daquele prédio ali, a gente chega no momento do jogo, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, você chega numa hora que você não consegue avançar mais, que é a parte limite né, digamos assim do jogo, só que o que que acontece, você não morre, o jogo não fecha, nem nada assim, o jogo fica simplesmente travado, então a única solução que a gente conseguiu no dia, foi encerrar o jogo e abrir de novo, porque você chega ali, simplesmente o jogo não responde mais sabe, é doideira, e uma coisa que eu percebi fazendo essa loucura, é que quanto mais a gente avança, a gente vai vendo mais os detalhes do céu né, e a gente percebe o tanto que o céu do jogo é bonito, é bem trabalhado, e o tanto que é legal esses movimentos aqui, porque beleza, de perto essa árvore está bem feinha né, está bem estranha, porque ela não foi projetada para ser uma coisa para você ver de perto, mas de longe, que é lá do jardim né, lá onde a gente joga o jogo, é muito interessante, esses pequenos detalhes que eles colocaram nas áreas externas né, dão bastante vida para o jogo, e assim, temos alguns prédios diferenciados, mas que vão se repetindo né, esse daqui por exemplo, é o mesmo que esse prédio aqui, é o mesmo que aquele outro lá também, e ele tem uma, aqui você pode ver que tem outro dele, e ele tem um cartazinho na frente dele também, que eu vou tentar mostrar para vocês, só que é uma coisa que vocês tem que ter paciência, se vocês quiserem ver de curiosidade algum dia né, tem que ter paciência porque demora muito, aqui eu estou andando metros né, de distância, não é nem centímetros mais, se o jardim do jogo já tem uma exploração complexa, e demorada para você ir de um ponto a outro né, imagina aqui nessas áreas externas, que a gente já está falando sobre metros, quilômetros né, então eu estou indo bem longe, e essa sensação de distância que o jogo passa, é muito legal, e assim, o mais interessante da gente ver isso aqui pessoal, na verdade, que é uma coisa que eu fiquei pensando, no dia que eu fiz isso aqui com o pessoal, a Tal, o Fê e a Paulinha, é que, eu fiquei pensando o seguinte, nós vamos ter uma série de TV animada sobre o jogo né, essa série de TV animada, por mais que a gente não tenha mais notícias ainda, está chegando cada vez mais perto da gente ter notícias né, dessa série, e já foi confirmado, que ela vai se tratar de uma série canônica, ela vai ser totalmente interligada com o jogo, e nós vamos vivenciar, nós vamos vivenciar a história, de quatro adolescentes, que estão na escola né, quatro crianças que estão estudando e tudo mais, e vão ser raptadas, para um experimento de encolhimento, e vão ter que sobreviver no jardim, essa é a sinopse da série, nós já temos essa sinopse oficial, e a única dúvida que fica, é se vai ser os mesmos personagens né, que nós já temos no jogo, ou se vão ser outros quatro personagens, possivelmente aqueles personagens da caixa de leite né, que a gente já trouxe teoria aqui no canal, e tudo mais, mas por que eu estou falando sobre isso? porque essa cidade, a cidade de Brookhollow, com certeza vai ser abordada nessa série de TV né, então vai ser muito legal, se a gente ver por exemplo, alguns desses prédios, ou talvez o posto de gasolina né, Get in Get, Get in Jet, porque é um local muito icônico para a gente né, como jogador, a gente sempre vê, essa, essa fachada dele, quando a gente vai dormir no jogo, sempre a gente consegue ver de longe e tal, então assim, essa vizinhança aqui, esse local, provavelmente vai ser muito bem explorado nessa série, e vai ser muito legal a gente saber, essas referências né, e saber meio que exatamente, aonde é a casa do Wendel e tudo mais, isso vai ser muito legal, não vejo a hora de ter mais notícias, dessa série de TV, e aí pessoal, vocês podem ver que tem aquele cartazinho ali, eu vou tentar chegar mais perto, para vocês verem, mas vocês viram que é muito demorado, aí eu vou dar meio que uma volta aqui, e a gente tenta chegar lá, para ver melhor, aí galera, já estou do outro lado do mapa aqui, o jardim já está a quilômetros, quilômetros de distância, eu queria mostrar para vocês de noite, para vocês verem que acende tudo né, isso é um detalhe bem legal, pelo que eu vi que é as 8 horas, que começa a acender, e cada casinha, cada construção, vai acendendo individualmente, isso é um efeito bem legal, o posto fica todo aceso também né, e eu estou quase chegando ali, nos cartazes que eu quero mostrar para vocês, que tem um número, deixa eu dormir aqui, para a gente conseguir enxergar né, vamos dormir, vamos ver a cutscene maravilhosa, de dentro do jardim, mas eu não estou mais no jardim, eu estou fora, vamos ver se a gente consegue enxergar, é para cá ó, ali pessoal, a gente consegue ver, o número 68, número 68, e a gente consegue ver também, aquele mesmo Ben né, e também o Nina coração, a gente consegue ver, esses 3 cartazinhos, nesse prédio, e é como se fosse uma porta de vidro também né, e tal, e assim pessoal, não faço ideia, o que que significa, não sei se esse número, é, tem alguma coisa aí, especial para os devs né, alguma coisa nesse sentido, deve ser que sim, mas, tá aí, áreas externas, e nós vamos ir para algumas outras áreas agora, que são, tem umas coisas insanas, umas coisas bizarras, que eu não faço ideia o que que é, mas eu quero mostrar para vocês, para a gente brincar aí, com as áreas externas, o negócio que é bem doido, é que, quando a gente chega bem longe assim, as construções do jogo, começam a bugar, algumas mecânicas, começam a bugar também, aí por exemplo, eu não consigo ativar, a mosca útil, ela sempre morre, se eu tentar ativar a mosca útil, ela, não ativa, eu não consigo utilizar ela, nessa área externa, eu vou tentar utilizar aqui, o Omega, para a gente usar o, um bugzinho, que está tendo com ele, para a gente ver se consegue voar, mas eu nem sei, se vai dar certo, lembrando que esse bug aqui, eles devem corrigir ele, em breve, tá pessoal, não, não acho que precisa, corrigir isso aqui, que é uma coisa bem, aleatória, né, mas, talvez eles vão corrigir, vamos ver, vamos ver se eu consigo voar aqui, com o Omega, eu quero voar, Omega, agora não está dando certo, deixa eu me posicionar melhor aqui, eu acho que eu tenho que ficar mais assim, tá, oi, oh my god, olha lá, o 68, onde é que eu vou parar, vou parar dentro dessa casa aqui, eu vou parar dentro da casa, eu queria ir para a parte externa, meu Deus, meu Deus, eu queria ir lá, nossa, mas eu nem, caramba, eu perdi o senso de direção, é ali que eu preciso ir, lá onde está aquele negócio branco, meu Deus, mas eu estou muito longe, galera, eu estou muito longe, olha lá, o 68, eu vou cair, tá, agora eu vou cair infinito, mas eu vou voltar lá para, para a cápsula, que eu preciso ir para outras áreas agora, para mostrar para vocês, e nascer na cápsula, então agora eu vou precisar construir tudo de novo aqui, a gente já volta, pronto, eu cheguei onde eu queria pessoal, isso daqui é uma coisa que eu não mostro, há bastante tempo, e é uma coisa que existe, desde a prévia do jogo, que são esses quadros aqui, de chef potato, desenhados, eu não sei se vocês já tinham visto isso, é uma coisa que eu já trouxe vídeo no canal também, sobre essa bizarrice aqui, essa coisa estranha, que eu não faço ideia, o que pode ser exatamente, mas antigamente, na prévia do jogo, inclusive, dentro do galpão ali, dentro desse, desse, desse barracão, né, de madeira, a gente conseguia, ah, aqui eu não consigo ativar a mosca também, não é possível, aqui dá, ó, a gente conseguia ver dentro dele também, um, um desenho desse chef potato, e nesse chef potato, que tinha dentro do galpão, a gente conseguia ver, uma cartinha, de RPG, no olho dele, se você chegasse muito perto, você conseguia ver isso, e a gente conseguia ver ele de perto, porque ele ficava, nesse barracão de madeira, e tinha formas, de você meio que bugar o jogo, e entrar dentro dele, e aí a gente viu essa referência, eu vou mostrar pra vocês a imagem agora, aparentemente, era um personagem, referência, a um jogo da obsidian, que é o Pillars of Eternity, e o chef potato, eu não sei exatamente, qual seria a referência dele, eu não sei se, tem alguma referência, com The All The Roads, que lá tem aquele personagem, cabeça de lua, né, não sei se tem alguma coisa a ver, é jogo da obsidian também, pode ser que tenha, né, algum sentido, mas, uma coisa que é bem interessante, é que no jogo, a gente consegue, a gente tem acesso a um quadro, que mostra o chef potato também, e aqui, eu consegui entrar na parte interna, do galpão, como vocês podem ver, e aí, não existe mais, aquele, é, aquele desenho, do chef potato, só tem lá atrás, tá vendo, antigamente, ele ficava aqui, na verdade, ele ficava em pé, agora eu lembrei direitinho, ele ficava em pé, aqui assim, aí a gente conseguia, dar um, chegar meio que no olho dele, construindo, aí no olho dele, dava pra ver essa cartinha de, desse personagem, referência aí, que vocês viram, e olha só que doida, a parte interna do, do galpão, né, olha só que, que coisa, bizarra, que coisa interessante, vamos, vamos andar por aqui, que faz tempo que eu não faço isso, ó, aqui tem colisão, aqui já fica tudo bizarro, Dark World, meu Deus, esses negócios de fiapo, tem tudo colisão também, ó, rapaz do céu, olha aí o big update, que a Obsidian falou, e eu tô chegando num negócio ali, que é muito interessante também, que vocês vão achar muito doido, isso aqui são aqueles canos, que tem lá dentro do, do galpão inferior, né, meu Deus, ali fica tudo bizarro, isso daqui, é um negócio muito doido, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, meu amigo do céu, será que futuramente, nós vamos explorar aqui dentro, do galpão, e aí a gente vai ter essa, passagem aqui, pra parte inferior, se a gente quiser ir pra parte inferior, talvez, meu Deus do céu, olha que doideira, gente, eu tô com a mosca na velocidade, mais rápida aqui, só que mesmo assim, é, é tudo meio lento, porque é uma área gigantesca, né, e a Obsidian já confirmou, que no final do ano, nós vamos ter, a maior atualização, chegando aí pro jogo, uma atualização gigante, que eles estão preparando, e, eu acho que uma das áreas, que tem mais potencial, pra ter conteúdo, possivelmente nessa data aí, nesse final de ano, é o galpão, essa parte interna do galpão, inclusive, existia um vazamento antigo, tá gente, eu não sei se eu vou conseguir imagem, pra vocês, mas existia um vazamento, é, que mostrava alguns objetos, aqui nessa parte interna, nós já comentamos sobre isso, algumas vezes aí no canal, e tudo mais, na verdade, pra quem não sabe essa história, é que aconteceu o seguinte, antes da 1.0, a Obsidian lançou um update, pra otimizar o mapa, e corrigir os terrenos, só que aí, infelizmente, eles lançaram uma versão errada, do update, da atualização, que introduziu, várias coisas do Dev Road, a galera conseguiu acessar, o Dev Road, pra vocês terem uma ideia, quando lançou, essa última atualização, da prévia, 0.14, eu tava jogando de boa, em live, e tudo mais, e de repente, várias pessoas, começaram a chegar no chat, falando assim, pô, tô lutando com a Vespa, a Vespa é muito legal, não sei o que, sendo que nem tinha Vespa, no jogo, entendeu? E foi basicamente, isso que aconteceu, vazou a parte interna, do barracão, vazou as Vespas, vazou aquele tal, do lagarto, vazou a Vespa, a Formiga Rainha, vazou muita coisa, inclusive, vazou o Vespero, da Vespa Rainha, também nessa época, só que ele ficaria, aqui dentro, do galpão, olha só que interessante, ele ficaria, aqui dentro, junto com vários outros objetos, que vazaram, aqui dessa parte interna, mas, a gente sabe que, né, na verdade, a Vespa Rainha, e o Vespero, estão lá, na lixeira maromba, então, pode ser que, muito do que a gente viu, aqui na parte interna, chegue em outras áreas, do jardim, mas também, não descarta a possibilidade, dessa área, toda aqui, gigante, receber conteúdo, possivelmente, até nesse final de ano, aí, né, que é o que a Obsidian, comentou sobre, ser uma atualização gigante, inclusive, gente, há pouco tempo agora, eu trouxe um vídeo, no canal, falando sobre, esse toco aqui, né, o tanto que esse toco, é misterioso, aqui, ixi, aqui eu já saí, para a parte de fora, mas eu estava falando, sobre esse toco aqui, eu acho ele bem misterioso, eu não sei, se vai dar para ver aqui, aqui não vai dar, porque eu já buguei, mas esse toco aqui, ele fica ali, na frente do batente do galpão, ele meio que tampa um buraco, antigamente, a gente conseguia acessar esse buraco, não sei se dá para acessar ele ainda, por algum cantinho, mas é tipo um buraco, uma toca, sabe, um túnel, então, eu acho que aquilo ali, pode ser uma das possíveis entradas, para o galpão, aquele toco que tem lá na frente, talvez a gente vai explodir ele, com uma bomba tier 3, agora que a gente tem o canhão da aranha-mã infectada, e a flecha de bomba explosiva, que pode ser disparada com arco, ou besta tier 3, pode ser que alguma coisa nesse sentido, deixa eu sair aqui da busca útil, deixa eu tentar ativar uma outra aqui, vamos ver se a gente consegue alcançar o chef potato, não, a gente não consegue, infelizmente, deixa eu ver se eu consigo construir aqui, que eu quero mostrar para vocês também, um quadro, né, do chef potato, caso você ainda não tenha visto, cadê os quadros, cadê os quadros, são tantas coisas, que eu sempre perco tudo, ó, aqui no jogo, nós temos, esse quadro do chef potato, tá vendo, então assim, pode ser que seja só, talvez um desenho, que as crianças assistiam, talvez alguma coisa aí, do universo delas, ou talvez um desenho, que a gente meio que criou, né, talvez a gente rabiscou isso, e, sei lá, Obsidian Bank brincou, né, não faço ideia, o que que seria exatamente, esse chef potato, mas ele tá ali, e infelizmente, se eu tentar pular aqui, ou se eu tentar construir, tudo mais, chega uma hora que, eu morro, então eu não vou conseguir mostrar para vocês, exatamente, certinho ali, os detalhes desses desenhos, e não vou conseguir ver, se tem alguma coisa, é, no olho dele, como tinha lá, na parte interna do galpão, mas eu mostrei para vocês aí, a imagem, né, bem interessante, aquela referência ali, da cartinha, do jogo da Obsidian, Pillars of Eternity, e, é isso pessoal, tem também, as áreas mais, para o lado de lá, da cesta de basquete, e da frente da casa, eu não vou mostrar, nesse vídeo mais, porque, senão o vídeo vai ficar, mais longo ainda, o vídeo já tá bem longo, eu vou deixar passando, no card aí, para vocês, o vídeo que eu mostrei, toda a frente da casa, e as outras partes lá, externas ali, da cesta de basquete e tal, vocês vão ver, que a frente da casa, ela é a capa do jogo, a capa do Grounded ali, onde você tem, é, aquele jardim da frente, que é uma coisa, que o boneco sempre comentou, inclusive, inscrito do canal, é, aquilo ali, é a capa do jogo, é a frente da casa, isso é uma coisa, muito interessante, e, eu já fui lá, agora, nessa versão atual, continua do mesmo jeito, tá, ela não tem a fachada, mas dá para você ver, esses detalhes, por isso que eu vou deixar, esse vídeo passando aí, no card, se você quiser ver também, a frente da casa, para você ver que, o formato dela, do telhado, e tudo mais, é, mostra bem direitinho, que a capa do jogo, na verdade, não é o jardim, que a gente joga, e sim, a frente lá, do, da casa do Ender, beleza pessoal, isso é uma curiosidade, muito bacana também, vamos finalizar, com chave de ouro, aqui, com o nosso, Omega esmagador, esse glitch, está muito, muito engraçadinho, muito divertido, não sei se a obsidian, vai corrigir, fui, eu fui para o espaço, dá para vocês verem, um pouco aqui, da frente, mas, é isso aí pessoal, videozinho, bem louco, aí para vocês, espero que vocês tenham curtido, essa exploração aí, de áreas externas, atualizado, não esquece de conferir, o outro vídeo lá também, que eu trouxe, na época, do lançamento da 1.0, lá vocês podem ver, a expectativa que eu estava, sobre o jogo também, e tudo mais, é bem legal, e vocês podem ver, a frente da casa, e era isso, comenta abaixo aí, o que vocês acharam, dessa doentira, deixa o gostei, nesse vídeo se possível, se inscreva, caso não seja inscrito, e eu vou ficando por aqui, falê, falou pessoal, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,